Eu quero ter um coração cheio de comunhão Eu quero ter um coração cheio da turção Um coração com coragem pra enfrentar leão Eu quero ter um coração contagiante Um coração mais forte que um diamante Um coração pra derrubar os meus gigantes Um coração pra teu louvor Um coração de adorador Coração segundo, coração de Deus Coração que bate em mim, mas não é meu Só com esse coração eu vencerei Coração de um verdadeiro adorador Coração que luta com a força do Senhor Só com esse coração eu vencerei Com o coração de Deus Eu quero ter um coração contagiante Um coração mais forte que um diamante Um coração pra derrubar os meus gigantes Um coração Um coração pra teu louvor Um coração de adorador Coração segundo, coração de Deus Coração que bate em mim, mas não é meu Só com esse coração eu vencerei Coração de um verdadeiro adorador Coração que luta com a força do Senhor Só com esse coração eu vencerei Com o coração de Deus Com o coração Com o coração Com o coração Coração de Deus Com o coração Coração Pra Teu louvor Um coração de adorador Um coração pra Teu louvor Um coração de adorador Coração segundo o coração de Deus Coração que bate em mim, mas não é meu Só com este coração eu vencerei Coração de um verdadeiro adorador Coração que luta com a força do Senhor Só com este coração eu vencerei Só com este coração eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Amém!